Meu nome é Wendel Lira, hoje eu sou profissional de Fifa pela Nettoos Miners e também streamer. Eu sou meio que um Coringa na vida, né? Eu sou aquilo que a vida vai me colocando, que tá pronto pra tudo. Então, a maior definição que eu tenho pra mim da minha vida em todos os sentidos, eu sou o mais competitivo do mundo. Eu tento fazer sempre pra ser o melhor. A família é referência pra mim, assim, porque a maior dificuldade na vida é você ter pessoas que te incentivam quando você precisa. Quando eu comecei no futebol, a minha mãe, infelizmente, por cuidar de três filhos sozinha, ela trabalhava em dois empregos. Eu não tive o apoio da minha mãe integral. Ela quase que nem sabia que eu era bom de futebol, que eu tinha condição. Pelo fato de eu ter os meus dois irmãos em casa e minha mãe não gostar que a gente saísse muito, eu fiquei muito tempo jogando só dentro de casa. E tinha até uma formulazinha pra definir quem que era bom, quem que não era. A gente tinha um carderninho pra poder saber. Porque a gente jogava tanto, eram tantas partidas durante o dia, que na verdade, a realidade é, chegasse da escola, começava no videogame e só parava a hora que o Dano Maria chegasse do serviço e botava o nóis pra dormir. O que é mais difícil? Virar pro player ou jogador futebol profissional? Não dá pra saber. Cada vez mais as crianças estão atentas para o fato de que tornar-se um streamer, tornar-se um ou uma pro player, é uma realidade. Então eu tenho a impressão de que essa competição para se posicionar enquanto atleta profissional vai se tornar cada vez mais acirrada. A principal diferença entre o esporte e o esporte hoje é que o esporte claramente tem um dono. O esporte tradicional, ele tem um dono velado, que por exemplo, no futebol é a FIFA. Mas nos esportes existe um dono da bola. Pra dar exemplo do League of Legends, existe a Riot Games. Futebol, apesar de ser o esporte mais conhecido, o esporte mais difundido, a realidade é completamente diferente. Você não tem controle. No futebol real você tem que se dedicar muito, você tem que dedicar, você tem que treinar, você tem que ter muita sorte, você tem que estar preparado. O virtual te traz a condição de mesmo você não precisando de aptidões físicas que o futebol real precisa e necessita, no futebol virtual você precisa ser dedicado, obediente e disciplinado. A maioria das pessoas não tem noção que minha vida toda transformou, claro que pelo Pulsas, pelo fato de eu estar lá, mas o que realmente mudou minha vida e minha história não foi o prêmio Pulsas, foi o fato de eu estar muito nervoso naquele dia e como eu tinha visto o Davids antes e o Kaká, eu falei pra minha esposa, eu falei, Mila, eu quero descer antes pra poder tirar foto com quem passar. E bem na hora que eu desci, assim, passaram uns 3, 4 minutos, o cara falou comigo em inglês, eu não falo em inglês. Ele falou, Wendel, ele quer jogar uma partida de FIFA com você. Aí eu falei, caramba, voou na hora, mano, quem que é esse cara aí? Aí ele, atual campeão mundial de FIFA, eu falei, então não voa, irmão. E aí eu acabei chegando na hora de montar meu time, escolhi o Real Madrid, escolhi o Barcelona, e ele gastou, sei lá, ele gastou 10 segundos, ele já fez o básico do básico. Começou a partida, eu fiz 1x0, 2x0, 3x0, quando eu fiz 4x0, ele apertou o start, começou a falar em inglês lá, também não entendi. Aí ele fez 4x1, eu fiz 5x1, 6x1, e acabou que daquele gol foi onde surgiu a notícia que eu acabei ganhando do campeão mundial, que aí surgiu toda a ideia e uma proposta pra que eu pudesse largar o futebol e ir pro mundo dos games. Então a gente traz essas pessoas dos lugares de onde elas são, elas mudam as vidas, estão debaixo desse guarda-chuva, então é uma responsabilidade muito grande. E a gente sempre andou pra frente, sempre andou pra frente. desde o primeiro momento que a gente construiu a primeira nossa estruturinha, uma sala, pra gente chamar os meninos que a gente trouxe pra São Paulo, dali a gente foi criando mais e mais estruturas. Quando ele chegou pra gente tomar essa decisão, a princípio a gente ficou meio assim, será? Mas acompanhando ele lá, desde quando ele fazia as cirurgias que ele tinha que recuperar, ele só jogava nesse tempo. Então eu sabia que ele sabia o que tava fazendo. Quando eu falei pra minha esposa, por exemplo, e pra minha mãe, que tinha recebido a proposta pra poder jogar videogame, minha mãe, o que você tá fazendo? Você não aceitou ainda? Minha esposa, não, tamo junto. Aí eu falei, e se não der certo? Ela falou, se não der certo, tamo todo mundo junto. A gente acredita, tamo com você e o que tiver pra ser, vai ser. Sempre acreditei muito em tudo, assim. E antes do Pusca, antes de qualquer coisa, foi onde eu conheci um dos meus melhores amigos, que é o Rodrigo. Eu assisti o YouTube, ele jogando FIFA, e eu falei, mano, eu quero ser YouTuber, quero ser jogador de FIFA. O que eu preciso ter? Fui lá na caixa de e-mail dele, mandei o e-mail pra ele, cara, eu sou Wendell Lee, daqui de Goiânia, queria ser YouTuber, queria ser jogador de FIFA. O que eu preciso? Como é que funciona? E ele foi e mandou tudo pra mim que precisava. Eu falei, cara, impossível. A Miners tem um sistema de contratação dos profissionais bem baseado no background deles, então, às vezes, a gente acha que as coisas são por acaso, mas a Miners sempre tá preocupado com isso, então eles trazem essas pessoas, já fazendo parte da nossa função lá dentro mesmo. Eu me sinto muito privilegiado de poder fazer parte de um clube tão grande como a Miners, porque a estrutura que eles nos dão e a forma com que faz com que a gente se sinta muito unido, você tá sempre muito perto, você tá sempre trocando ideias, é realmente, de fato, você se torna uma família. Então isso traz algo a mais pra um time, então acho que esse é o grande diferencial da Miners hoje. As pessoas podem ver de outras maneiras, mas eu vejo a Miners muito como família hoje. Porque eu acredito que a forma como a gente constrói o projeto e a forma como a gente coloca as coisas pra rodar, diz muito sobre o impacto que a gente quer que isso tenha na vida das pessoas que estão conosco. Eu botei como foco e um dos principais objetivos meus desse ano pra Miners, entregar o máximo que eu posso. Fico muito feliz que a Miners acreditou em mim. Pra mim, poder fazer com que isso se torne realidade é fazendo com que a Miners apareça, fazendo com que eu consiga chegar em campeonatos importantes e que a gente consiga construir uma história, uma relação muito verdadeira e próxima pra que as pessoas e os meus inscritos e as pessoas que realmente gostam de mim possam perceber o quanto eu sou feliz na Miners e a gente consiga ter grandes histórias bonitas pra contar. O que é isso? Nada é por acaso. Nada acontece do nada. Se você não correr atrás, se você não batalhar, se você não se entregar, nada acontece. Na minha vida, eu tenho muitos amigos, pessoas que chegam em mim e falam assim Wendel, cara, como é que pode? Você é sortudo, hein cara? Você viu? Do nada você fez o gol. Cara, aí do nada você ganhou do campeão mundial, aí do nada você virou youtuber, aí do nada você virou um grande profissional de Fifa. E aí as pessoas não conseguem entender que eu me entreguei todos os dias, a cada vez que eu ia por... A cada vez que eu acordava, que eu via minha mãe naquela situação de não ter... de não conseguir entregar as coisas pra gente, de não comprar as coisas dentro de casa, de faltar. E eu pegar minha bicicletinha, de entregar os salgados pra ela, de fazer correr atrás, de poder ter sido o melhor filho possível, de poder ter sido o melhor chapeiro possível, de poder ter sido o melhor jogador possível no que eu fui. Eu acho que se você não se entregar, se você não correr atrás, ninguém vai correr por você. Então, pra Marcelo, pro Lucas, eu falo com o coração aberto. Não desista do seu som, corra atrás, por mais difícil que seja, mas vai sempre sabendo que tudo depende de você, da sua entrega, de quão bom você é pra se entregar, pra poder correr. Porque se hoje eu tô aqui, eu fui muito ajudado. Eu tive a benção de Deus, eu tive pessoas que me ajudaram, eu tive pessoas que me deram oportunidade, mas todas as vezes em que eu recebi oportunidade, eu tava mais do que preparado pra elas. Então, por isso, eu tive o sucesso que eu tive, eu tive as conquistas que eu tive, porque nada na minha vida foi de mão beijada. Tudo eu tive que batalhar, tudo eu tive que suar sangue pra poder conquistar. O meu controle é onde eu for, independente do que eu for fazer, ele tá sempre comigo na minha mochila. Mas você trouxe ele pra cá? Tá comigo. Tá comigo. Tá na moala. A gente nunca sabe de onde que vão aparecer as oportunidades, né? Então, hoje é de PS5, mas na época era o meu controle do PS4. E aonde eu vou, eu tô sempre com o meu controle na mão. Tá bom? Tá bom?